E aí galera, beleza? Estamos aqui com uma Renault Captor na loja, sem placa, ainda na garantia e o cliente solicitou alguns acessórios pra gente. Entre eles, o Insufilme, que eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bem colocado, com o recorte bem certinho. Instalamos também uma central multimídia para o cliente, com espelhamento de celular, televisão, com a interface funcionando diretamente do volante. Instalamos também câmera de ré e o sensor de estacionamento. Aqui também instalamos para o cliente o Titch Down de retrovisor, que é aquela função que quando a gente engata a ré, o retrovisor abaixa automaticamente, facilitando ali na hora de estacionar, pra que não bata na guia. Notem o acabamento dos sensores no para-choque, qualidade do serviço. Importante frisar que não perde a garantia do veículo, as instalações que fizemos, porque nós não cortamos fios. Instalamos também um alarme no controle original do veículo, que ao ser acionado, levanta os vidros, trazendo conforto e comodidade para o cliente. Gostou? Quer instalar no seu carro? Detalhes do endereço na descrição do vídeo.